Música Medonho, muito arteiro, muito brigão. Muito firme no que diz, quando ele diz sim é sim, quando diz não é não. Música É assim que seu Wilson e Dona Edith descrevem o menino de personalidade forte, que nasceu no dia 2 de janeiro de 1966 em Rio Pardo. Segundo filho em uma família de quatro irmãos, Edson Moire Brum aprendeu desde cedo o significado da palavra união. União essa que rendeu tardes alegres na companhia da irmã mais velha. O verão para nós era o máximo, nós vivíamos no tênis, o tênis era a extensão da nossa casa. Nós tínhamos compromisso de ajudar na loja, horário de banco, horário de pico, né? Mas no mais nós íamos para o tênis e passávamos o resto do dia, o verão, no tênis. União que também o fez ser mais tarde, base para o irmão Caçula. O Edson foi o irmão que, quando eu fui embora de Rio Pardo, fui cedo, fui embora com 10 anos, fui jogar bola no Inter. A gente morou junto. Foi muito importante, foi importante a convivência com ele, porque ele já tinha experiência da cidade, e já tinha saído de casa também antes, então foi meio irmão pai. E motivo de orgulho para o irmão do meio, também político e ex-prefeito de Rio Pardo, parceiro nas discussões sobre os mais diversos temas. O assunto principal do Edson, o número um, é política, e o dois é política, e o três também é política. Então, quando nós nos reunimos, é como se fosse uma convenção da família. Então, cada um dá uma opinião, uma sugestão, e eu acho que essa singularidade de todos os irmãos, do pai e da mãe, é que fortalecem e solidificam, vamos dizer assim, a atitude, a questão política da liderança do Edson. Já na vida da cunhada, Márcia, vereadora de Rio Pardo, Edson cumpre o papel de amigo, conselheiro e incentivador. Na primeira eleição, eu não precisava concorrer à vereadora, e por incentivo dele, da família também, mas principalmente dele, eu concorri à vereadora, e ele que me ajudou a organizar toda a minha campanha, desde os primeiros passos, quem eu deveria visitar, a organização, de como conduzir a campanha. Então, isso também eu valorizo muito, essa participação. Em todos os momentos da minha vida política, da minha carreira, eu sempre procuro enaltecer o nome do Edson, e pela ajuda que ele me deu, como deputado, como presidente do partido agora, mas principalmente como meu cunhado, ele foi um papel fundamental na minha vida política. A liderança, identificada ainda quando garoto, já era notada nas atividades em que Edson participava no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, onde cursou os ensinos Fundamental e Médio, lembranças que deixam saudades nos amigos de infância. Parceiro fiel, autêntico, aquele que tu conta sempre, nas boas, nas ruins, parceiro de futebol, parceiro de ir à praia, parceiro até de dividir uma moto para fazer trilha. Ele muito fominha, gostava de andar mais do que nós. O Edson em si, desde muito cedo, ele já deixou meio claro que ele tinha um ponto de liderança muito forte. Então, tudo que tu possa imaginar, seja no futebol, no carnaval, no Grêmio Estudantil, ele estava geralmente sempre envolvido e tomando muitas vezes a frente no processo de liderança e de coordenação. Além da liderança, o interesse pelo comércio também era identificado em Edson desde a infância. Acostumado em ajudar nos negócios do pai, com apenas 10 anos ele já se aventurava em algumas atividades independentes. Ele trabalhava com o pai, mas ele deu uma fugida e foi na fábrica de picolé e comprou e pegou uma caixa de picolé para vender. Quando nós vimos, ele andava pela cidade vendendo os picolé do Souza. Na política, a vocação não poderia ter outra origem, se não de berço. Edson nasceu em meio a rodas de discussão e cresceu convivendo com grandes políticos. Isso foi desde cedo. O meu sogro, o velho Nicolau Brum, já levava ele no colo para assistir os comícios do Pedro Simão, em Rio Pardo. Então ele tomou gosto pela política, depois o meu pai veio morar conosco, que também era político. E aí ele sempre fez campanha para alguém, desde criança. Meu pai foi vereador também aqui na cidade, morava no interior, e desde lá foi a maneira que eu aprendi a fazer política. Fui vereador três vezes, depois fui vice-prefeito. Políticos esses que serviram de referência para a construção de sua base na vida pública, que teve início ainda na juventude. Foi em 1982, com apenas 16 anos de idade, que Edson se filiou no Partido do Movimento Democrático Brasileiro e começou a militar efetivamente na política. Eu acho que pude colaborar. Pude ser um dos muitos que, na caminhada do Edson, ele encontrou pela frente e foi adiante, e foi vencendo, e chega lá onde, hoje, ocupa com tanta importância a posição que ocupa. De lá para cá, muitas foram as responsabilidades assumidas e as vitórias conquistadas. Em 1995, quando concorreu à presidência da Juventude Estadual do PMDB, Edson Brun se apresentou como chapa de oposição, vencendo a disputa e permanecendo no cargo até 1999. Segundo companheiros, uma vitória suada, considerado o primeiro grande passo político rumo ao sucesso e que rendeu boas histórias. Eu me lembro uma vez que nós estávamos em Cachoeira, numa reunião, e íamos fazer o roteiro para um lado. E aí, ele disse, ó, nós temos que ir para a fronteira. E fomos, íamos até Rosário. Rosário e voltar. Rosário e São Gabriel, não me falo a memória. E aí fomos para Rosário e São Gabriel, fomos para o Alegrete, e do Alegrete resolvemos ir para Santa Rosa. E de Santa Rosa nós voltamos para a nossa região, isso sem levar mala, sem ter dinheiro para gasolina. E a gente fez e acabou tendo o resultado na convenção. Mas era assim, ele tinha a ideia e a gente saía fazer o trabalho. Sempre muito decidido e com objetivos traçados, o primeiro cargo público a que se candidatou foi a deputado estadual em 1998, onde conquistou pouco mais de 19 mil votos. Mesmo não alcançando uma vaga no legislativo estadual, o potencial de Edson foi sendo reconhecido aos poucos. E a evolução veio no pleito o seguinte, quando tentou novamente uma vaga no parlamento e conseguiu a suplência com quase 26 mil votos. Assumindo uma cadeira em 2005, logo após presidir a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado no governo Germano Rigotto. Um trabalho realizado no Executivo, que é lembrado até hoje. E a Fundação de Recursos Humanos, no tempo do Edson Brum, teve um trabalho importante, inclusive agregando, formando e trazendo para dentro do governo qualidade. E eu acho que isto foi uma das características da sua passagem pela Fundação de Recursos Humanos. Uma linha que seguiu crescente. Nas eleições seguintes, alcançou uma cadeira na Assembleia Legislativa, com mais de 43 mil votos, assumindo em 2007 a liderança da bancada do PMDB e no ano seguinte como líder partidário. Em 2008, presidiu a CPI dos adubos e insumos agrícolas. Entre 2009 e 2010, foi presidente da Comissão de Agricultura. Trabalho como parlamentar, que foi reconhecido nas urnas com a reeleição em 2010, quando recebeu mais de 67 mil votos. Na sua terceira legislatura, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também, mais uma vez, reconduzido ao comando da Comissão de Agricultura. Em 2011, integrou a CPI do Arroz e, no ano seguinte, passou a dividir seu tempo entre as atividades parlamentares e a presidência do PMDB Estadual. Dedicação que é reconhecida por todos, em especial pelos companheiros de bancada. Além de ser um companheiro leal, uma pessoa que me ajudou muito em todas as minhas caminhadas, o Edson teve um papel destacado no campo da agricultura e pecuária gaúcha. Se envolveu com profunda fidelidade neste tema, com foco, e acabou logrando o debate de grandes temas da Assembleia Legislativa. Dedicação também que fez Edson Brun ter um trabalho redobrado nas eleições de 2014. Com uma vitória considerada dupla nas urnas, ele contribuiu para a ascensão de Sartori ao governo do Estado. Fizemos essa caminhada e ele era o principal figura do partido, como presidente dele, e evidentemente teve também uma atitude que, em determinados momentos, ele se portou como um dirigente que procurava contornar todas as situações e todas as dificuldades. Mas quando chegamos na outra fase, assumiu tudo isso com muita alegria e com satisfação. Agora, mais uma vez referendado nas urnas com quase 56 mil votos, Edson Brun assume o quarto mandato como deputado estadual. Nesta 54ª legislatura, ele deve seguir atuando na defesa do setor primário, da educação e da cultura, da sustentabilidade e da infraestrutura. No primeiro ano, no entanto, ele tem a responsabilidade de presidir a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Muitos são os desafios que devem ser enfrentados por Edson Brun como chefe do Legislativo Gaúcho. Mas quando se fala em futuro, a unanimidade prevalece. Até tinha uma foto pregada no fundo da estante, ele falando no microfone para mim, já era mais adiante. Hoje, ele está chegando quase no topo. Deve faltar mais alguma coisa ainda para ele. Certamente vai vir. É um cara que sabe muito bem onde quer chegar e trabalha para isso. Ele vai muito longe ainda. Legenda por Sônia Ruberti